Ídolo do Real Madrid, o ex-lateral esquerdo Roberto Carlos admitiu nesta quinta-feira em Pequim, na China, que se ofereceu para ser técnico da equipe, mas que não teve resposta positiva do clube. O brasileiro, que atua como representante da imagem do Real Madrid no continente asiático, disse que já conversou com os responsáveis do time espanhol, mas que não aceitaram sua proposta e que, por enquanto, sua imagem como embaixador está boa. Roberto Carlos participou nesta quinta-feira da apresentação de projetos da Fundação Real Madrid na China, onde declarou que, quando tiver a possibilidade de voltar aos campos, voltará. Especulado recentemente como possível auxiliar do francês Zinedine Zidane, o brasileiro já comandou interinamente o Anzi da Rússia e foi técnico de times da Turquia e da Índia, onde também atuou como jogador. Obrigado. 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 Obrigado.